Você conhece esse brechó, o Garimpão da Raquel? Esse brechó fica localizado em Campo Grande, ali na estação de Augusto Vasconcelo. E assim, esse brechó é aquele brechó raiz mesmo, que vocês vão pra garimpar. Essa parte que eu tô gravando pra vocês é a parte de R$1,00, que fica no segundo andar. E lá tem várias promoções. Tem dias que tá 50 peças por R$30,00. Sim, 50 peças por R$30,00 nessa parte aí. E tem a parte de baixo, que é R$5,00. E tem, você levando acima de 50 peças, você paga R$2,00. Você levando acima de 20 peças, você paga R$3,00. Mas tem dias específicos. Então, eu recomendo muito vocês irem conhecer esse brechó, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vai ter um vídeo completo aqui pra vocês, mais detalhado sobre esse brechó. Mas eu quis gravar essa parte pra vocês, pra vocês ficarem com gostinho de como é esse brechó. De como é maravilhoso o Garimpa lá. Fora o Altastral, que as meninas são super educadas, é carinhosa, te dá uma atenção. A dona do brechó também te dá uma atenção. Além de cafezinho, água e biscoitinho, porque você chega muito cedo. Já avisando, você tem que chegar muito cedo lá. Eu cheguei às 8h15 da manhã e já tinha uma fila. Então, eu recomendo vocês a chegar bem cedo. Se vocês gostaram desse vídeo, já comentem pra mim. Vou deixar todas as informações sobre o brechó na descrição do vídeo. E vou deixar linkado também nos comentários. Um beijo, até o próximo vídeo. E fica de olho que tem mais.